Com 40 anos de profissão, seu Valdivino vê sua parceria com o companheiro de trabalho ameaçada por uma proposta que tramita da Câmara Municipal de Teresina. Eu vim aqui para trás dos meus direitos, né? Dos meus direitos, para eu ser ouvido e ter os meus direitos, porque eu quero trabalhar, continuar trabalhando na minha carrocinha. Em Teresina, são 4 mil profissionais cadastrados na Associação dos Carroceiros. Para eles, trocar agora para o cavalo de lata não seria apenas um problema cultural, é principalmente no bolso. O que a gente espera é que os vereadores tenham consciência, que ele seja humano, entendendo? E não aceita esse projeto, que não tem a mínima condição do carroceiro pagar um cavalo de lata até 80 mil. Hoje ela já botou até 80 mil. Eu estava sabendo que era 22 mil, mas tem cavalo de lata que custa até 80 mil. De onde que esse carroceiro vão tirar? Aquele que quer trabalhar realmente na sua carroça, que ele trata um animal dele igualmente um filho. Ou seja, ele trabalha durante o dia, quando é a tarde, e ele dá a alimentação do cavalo, sem contar que de 3 em 3 horas tem que dar um pouco de água para eles. A proposta de proibir o uso de animais em carroças é de autoria da vereadora Teresa Brito, que convocou a audiência pública para explicar os benefícios do cavalo de lata no lugar das tradicionais carroças. Os vereadores se dividem quanto à aprovação da matéria. O projeto é um projeto interessante porque trata da questão ambiental dos animais. Mas a contrapartida é a quantidade de famílias que sobrevive hoje da questão dos carroceiros. Então a gente, nessa audiência pública, vai estar discutindo com os dois setores, com as pessoas que defendem, com as pessoas que não defendem, principalmente vindo as alternativas para que os carroceiros não sejam prejudicados. O impacto social de um negócio desse, rapaz, você tem que fazer um estudo de muito tempo, fazer um planejamento de no mínimo 10 anos, no mínimo 10 anos, entendeu? Então não tem condições de passar um projeto desse não.